Boa Sexta-Feira Santa pra todo mundo, mesmo pra você que não acredita em Sexta-Feira Santa, mas acha que todo feriado prolongado é coisa de Deus. Antes de começar a resenha de hoje, eu preciso esclarecer uma dúvida que muita gente que me acompanha no Facebook e no Instagram ficou essa semana, ficou me perguntando que fotos eram aquelas que eu postei essa semana, eu chorando no cantinho do Kiko, eu dormindo no sofá do Seu Madruga, que fotos eram aquelas? Essas fotos fazem parte de uma exposição que tá rolando no Memorial da América Latina, que é um museu super legal aqui de São Paulo, que sempre homenageia artistas e personalidades latino-americanas. E o que podia ser mais latino-americano do que o Chaves? Eu não conheço nada mais latino-americano do que o Chaves. A exposição simplesmente reproduziu a vila do Chaves, tá tudo lá. Tá o pátio da vila com uma riqueza de detalhes absurda e tá também a casa do Seu Madruga. A gente pode entrar, a gente pode tirar fotos, é muito legal. Então, pra quem gosta, aproveita que a exposição custa só 10 reais a entrada, estudante paga meia, mas cuidado, hein, que só vai até o final de abril. Mas agora vamos ao que importa o livro da semana, e eu vou até trocar a trilha sonora pra uma música de suspense. Se, afinal de contas, o livro de hoje é da nossa querida Agatha Christie, conhecida mundialmente como a Rainha do Crime. E não sobrou nenhum, eu tenho essa edição aqui de bolso da Editora Globo. A capa do livro que não é de bolso é essa daqui. É um dos muitos livros da Agatha Christie que se passam numa mansão, numa mansão de luxo, muito maravilhosa, mas com uma particularidade, essa mansão fica numa ilha, uma ilha particular, pequena ilha, bastante afastada da costa, no caso da Inglaterra, como todas as histórias da Agatha Christie, quase. E tem uma particularidade também, não existe nenhum barco, nenhum helicóptero, na verdade não existe nem linha telefônica, está tudo cortado, a ilha está completamente isolada do resto da humanidade. E justamente nessa mansão, numa ocasião no meio do verão da Inglaterra, estão passando uma temporada de 10 pessoas que não se conhecem. É isso mesmo, vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pessoas que estão aqui pelos mais diversos motivos. Eu vim a trabalho, eu estou de férias, eu fui convidada, eu nem sei direito como eu vim para aqui, mas eles ofereceram uma boa grana. A gente não se conhecia antes, mas todos nós temos algo em comum, nós temos algo a esconder. Eu não tenho, imagina! A gente não sabe quem planejou isso, ou se há algum tipo de profecia, mas aos poucos cada um de nós vai sendo eliminado em circunstâncias estranhas. Um por um, um por um, até que não sobrou nenhum. Como assim? Nenhum! E não sobrou nenhum. Conhecido por muita gente pelo nome antigo, que é o caso dos 10 negrinhos, foi escolhido o livro mais adorado pelos fãs da Agatha Christie, numa pesquisa recente que foi feita no site oficial dela. A própria Agatha chegou a afirmar que esse foi mesmo o livro mais desafiador que ela já escreveu. E também não é pra menos, né? A Agatha Christie era uma escritora que era praticamente uma fábrica de histórias policiais. Ela escrevia romances, escrevia contos, peças de teatro em toneladas. Ela tem muitos livros publicados, a obra dela é gigantesca, e ela sempre escrevia essas histórias seguindo mais ou menos o mesmo modelo, o mesmo roteirinho. Isso é, havia a apresentação dos personagens, o crime, a investigação do detetive, e no final o detetive solucionando o crime, explicando pras outras pessoas da história a solução do crime. Quase todas as histórias dela seguiam esse formato, e na verdade esse é um formato clássico das histórias de detetive. Tenho certeza que a maioria das histórias que você já leu, ou assistiu na televisão, ou no cinema, seguiam exatamente esse formato. E não sobrou nenhum, por outro lado, é um livro diferente, porque não há detetive nessa história. O que existem são dez pessoas comuns que não se conhecem, e que por motivos diversos são levadas, vão parar numa mansão de luxo, numa ilha particular, e começam a ser assassinadas misteriosamente. Na verdade existe detetive sim, somos nós os leitores, porque nós é que somos convidados o tempo todo a tentar juntar as peças do quebra-cabeça, tentar solucionar esses crimes um atrás do outro, e não vai sobrar ninguém. Parece que o crime não tem solução possível, mas eu garanto pra vocês, ele tem uma solução inacreditável. Precisa ser muito bom pra conseguir adivinhar qual é a solução desse mistério, e você também precisa controlar a sua ansiedade, porque a Agatha Christie ela é sua fadinha, tá? Ela só vai falar qual é o nome do assassino, ou do cara por trás desse grande mistério na última página. Então o desafio está lançado, aproveita esse feriado, é uma leitura perfeita pra fazer num fim de semana de folga, aqueles que você não tem que se preocupar com mais nada, você vai mergulhar nessa história, você nunca mais vai se esquecer desse livro, eu te garanto, e depois você me conta se você conseguiu adivinhar quem era o culpado. Mas por favor, em nada de spoilers aqui embaixo no campo dos comentários, porque ninguém merece levar spoiler de Agatha Christie, não que vocês deem spoiler, tá? É muito raro ver algum engraçadinho da spoiler aqui embaixo, mas, né, só por garantia, eu peço pra vocês, se quiser conversar sobre essa história, me chama lá por mensagem no Facebook e a gente conversa. E se você ainda não tem esse clássico da literatura policial na sua casa, usa o link que eu deixei aqui embaixo da livraria Amazon, você sabe que comprando os livros com os links que eu deixo na descrição. E se você ainda não tem na sua casa esse clássico da literatura policial, se é pra ter algum livro em casa, é e não sobrou nenhum da Agatha Christie, usa os links que eu deixo aqui embaixo na descrição dos meus vídeos, compra pela Amazon que aí você ajuda o canal também. E por hoje é só, a resenha de hoje é um pouco mais curta porque eu não quero dar nenhum spoiler de Agatha Christie também porque a gente já está em clima de feriado, boa viagem pra todo mundo, que vai viajar. Ah, e uma última coisa, se você quiser saber sobre a vida da Agatha Christie, que é uma vida interessantíssima por sinal, assiste a resenha de um outro livro dela que eu fiz, que é pessoalmente o meu favorito, que é o Assassinato de Roger Eckert, que eu vou deixar o link aqui em cima. Não deixa de ver essa resenha também porque você vai conhecer um pouco a vida dessa mulher que foi sensacional, vale a pena. Por hoje é só, aproveite o feriado, aproveite a Páscoa, coma muito chocolate, a gente se vê no próximo vídeo. Beijo pra todo mundo e até lá! Tchau! 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 Tchau!